Hoje, no segundo dia de reunião entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em Durban, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o grande desafio dos BRICS é aumentar o investimento em infraestrutura. Durante a cúpula, chefes de Estado anunciaram a criação de um fundo de reserva de 100 bilhões de dólares, um banco de desenvolvimento e também um conselho de empresários. Ações que vão ajudar o grupo a enfrentar os efeitos da crise internacional e manter o crescimento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul confirmaram durante a quinta cúpula do BRICS a criação de um banco de desenvolvimento para financiar melhorias na infraestrutura dos países integrantes do grupo. Um outro anúncio desta quarta-feira foi o lançamento de um fundo de reservas exclusivo do BRICS, com 100 bilhões de dólares à disposição para socorrer um dos cinco países em caso de crise financeira. Tem uma característica dos BRICS e que ela está expressa nessa crise, é que nenhum país BRICS sofreu nenhuma crise nem bancária nem financeira. Então, o acordo contingente de reserva de 100 bilhões, ele é muito significativo, porque ele é mais uma contribuição para essa estabilidade das moedas dos cinco países BRICS. Durante o encontro, também foi criado um conselho de negócios do bloco, formado por 25 empresários. A ideia é ajudar a aumentar o comércio entre os BRICS. A criação desse conselho complementa os nossos esforços dos governos que integram os países BRICS para empreendermos a discussão dos principais temas globais. O conselho é, sem dúvida, um mecanismo muito inovador e vai contribuir para a consolidação de uma comunidade de negócios entre nossos países. Um outro assunto também debatido durante o encontro foi a importância de valorizar o continente africano, que vem crescendo e conquistando credibilidade internacional. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, expectativas apontam que em 2015, entre os dez países que mais vão crescer, sete devem estar no continente africano. Nós todos estamos dispostos a seguir explorando mecanismos inovadores que permitam ampliar nossa cooperação com a África. Eu estou certo que o século XXI é, de fato, um século em que a grande novidade será uma presença efetiva e cada vez mais robusta da África no cenário econômico, político e cultural no mundo. E o grande desafio do grupo, segundo a presidenta Dilma Rousseff, é aumentar o investimento em infraestrutura. Aí entendido num sentido amplo da palavra, abrangendo não só a logística, que é rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, etc., mas também energia, tanto energia elétrica quanto petróleo, petróleo e gás, quanto também o suporte para essa extração de petróleo e gás, estaleiros, etc., quanto também interconexão em banda larga. Essa preocupação em relação aos países em desenvolvimento, no caso nosso de emergentes, é fundamental.